Eu tô beijando, sem ele ser beijado Eu não consigo ser comigo aqui no alto Eu tô na faca, sei lá, mas eu sou do que eu sou Eu não consigo ser comigo aqui no alto Eu tô na faca, sei lá, mas eu sou do que eu sou Belinha, vai, suscando Eu tô na faca, sei lá, mas eu sou do que eu sou do que eu sou Eu tô na faca, sei lá, mas eu sou do que eu sou do que eu sou do que eu sou